Pessoal, vou entregar uma lembrancinha para a Bruna, que eu sei que Bruna gosta E Bruna está na casa de vovó Minha sobrinha, eu sei que ela gosta de um negócio Vamos ver se ela vai gostar Bruna já participou da festa que nós estamos participando hoje, né? Lindo ao Mato tocando E depois o Mato vai postar aí no Facebook, no Youtube E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, que ele canta bem E Bruna, minha sobrinha, a semana que vem ela vai viajar Porque ela não mora aqui, ela mora em São Paulo Fecha os olhos Abre a sacola Eu não trouxe nem papel de presente Porque as coisas que a tia gosta, a tia gosta de coisas simples Mas eu dou aqui muito amor e de coração Abre aí Que linda Abre, abre Você não gosta? Meu filho gostou muito Gente Eu quero que você coloque no São Paulo Ela não gosta? Tem que ser de São Paulo Tem que ser de São Paulo Você não gosta, Neymar? Eu adoro Ela já é corintiana Corintiana? Olha aí pessoal, minha sobrinha mora em São Paulo E tem uma coisa, ela é corintiana E quem sabe se um dia ela não vai conhecer o pessoal que joga aí no time Né Bruna? Isso Porque o sonho dela é isso aí, né? É Ó pessoal, vocês veem, Bruna é uma menina simples Uma menina feliz Uma menina contente Que não tem do que reclamar, né Bruna? E ela sempre andando naquele cadeirão Cadeirão, né? Que chama, né? Cadeira Cadeirão assim E tem uma coisa, ela não reclama Ela é cadeirante Ela não reclama Ela é feliz Alegre com vocês Nunca reclamou aí O pai, a mãe Sempre feliz Nunca reclamou É a lição de vida É a lição de vida É a lição de vida pra nós, né Bruna? Que pena que a minha pequena já vai viajar Pra mim você sempre vai ser uma pequenininha Obrigada Tem 17 anos Mas pra gente você é uma alegria maior do mundo Obrigada Você sabe disso, você sabe Você sabe que a tia ama muito, né? Eu também que sou Você ficou contente, ela tá da tia? Sim, muito E a gente vai esperar vocês em mais Vocês, né? Quem sabe se um dia você não vir morar aqui na Paraíba, né gente? Com certeza Nós vamos sim Deus quiser Vamos pôr dando uma frente Gostei demais Se você não quiser usar Não use Ai, vou usar Coloque na sua porta do banheiro Acho que eu vou usar com certeza Mas você é corintiana assim Em coração Eu sim Eu sabia O sonho dela é conhecer o estado de política Vem pessoal O sonho é que fala, Bruna É com o pessoal Gente, eu gosto muito do estado de política Eu quero muito conhecer Meu sonho é conhecer o estado de Corinthians Bruna, você estuda, não estuda, Bruna? Estuda, estuda Estuda É feliz da vida? Sim, muito, muito feliz Tem pai, tem mãe, tem avó, tem avô Tem a família toda que ama É Pra quem é melhor, né? É, quem é melhor que isso Pra quem é melhor que isso Minha experiência incrível Gostei demais Você é uma pessoa encantadora Obrigada Por isso que todo mundo gosta de você Obrigada E aí, puxou a titia Vem com o coração bom Obrigada Você ainda vai voltar pra festa ali? Não, ainda não Pois é, pessoal O vídeo termina aqui, né? Né, Bruna? Você gostou da Paraíba Sim Gostou da casa de titia Gostou do presente Gostou da casa da avó Todo mundo, né? E a tia vai ficar de saudade Em 2023, nem mais, né? É Se Deus quiser, né? Gostou do véi preguiçoso aqui O que você achou da Bruna? O véi preguiçoso Com amor de pessoa Obrigada Não tem como Comparar com outras pessoas Porque ela é feliz, né? E tem que ser assim, Bruna E de todos Que seja assim Como você Que seja da mesma forma Seja feliz como ela é Porque Aquilo que Deus faz A gente tem que agradecer Porque você é agradecer a Deus E o que a gente faz A gente tem que agradecer a Deus Seja você, seja eu Ou seja qualquer pessoa Porque todos nós somos iguais Ninguém é melhor do que ninguém E a vida é de cheio Então é bom a gente ser Um exemplo de pessoa Como ela está sendo Para ir mais Aí no meio do mundo Como tem, né? Tem muita gente Que tem duas pernas Não agradece a Deus Tem gente que não agradece a Deus E a gente tem que ser assim E ela é feliz Do jeito como ela é É por isso que ela encanta o coração Obrigada Esse sorriso dela Esse sorriso dela Então, vamos A perna e a imagem assim Legal